E aí galera, beleza? Terry Uten aqui. E bem pessoal, você que costuma fazer compra, venda ou troca de casa de Yu-Gi-Oh! Existe uma opção bem interessante aqui no site da Liga Yu-Gi-Oh! Onde você pode registrar as suas negociações, que é a aba de negociações aqui da Liga. E aqui é bom que você tenha a vantagem de ter as suas recomendações a cada negociação que você faz bem sucedida. E também você pode consultar a negociação de outros usuários e saber se eles realmente são usuários bons de pagamentos, se eles não vão dar balão em você, se não vão te enganar. Então é interessante você fazer todo o registro aqui no site da Liga, que você tem também as notificações de quando a pessoa já fez pagamento ou não. E a vantagem é que você pode fazer isso de graça, você não precisa pagar nada, simplesmente você pode abrir uma negociação aqui sem pagar nada. A única coisa que você vai pagar é se você resolver fazer os pagamentos por meio da Liga Segura, que é uma forma de você ter mais segurança ainda. Mas se você for fazer pagamento em depósito, Pix, não importa. O que você for fazer para a pessoa, você pode abrir a negociação aqui de graça para ficar registrado. E isso já foi implementado pela galera do Magic e resolveu bastante os problemas que eles tinham com negociação. Então eu vou mostrar hoje aqui para vocês como que abre uma negociação. Então é muito simples, estando registrado aqui no site da Liga, você clica aqui no seu perfil, vem aqui em negociações, abrir uma negociação. Beleza, abrindo aqui, como que você faz? Primeiro aqui você preenche o nick da pessoa. Vamos colocar aqui o nick dessa pessoa aqui, Júnior. Vamos dizer que eu estou negociando com essa pessoa. E eu vou vender um set de casas de Light Zone. Então vamos colocar aqui quem faz a parte primeiro, se é eu ou é ele. Então como eu estou vendendo, eu vou enviar primeiro, aí ele me paga. Então eu coloco aqui que eu faço minha parte primeiro. Tipo de negociação. Aqui você tem que ficar atento, tem várias formas de você fazer. Por exemplo, igual que eu estou fazendo agora, eu enviar e ele pagar, que é uma venda. Depois a gente tem a opção aqui de eu envio e ele envia, ou seja, é uma troca. Depois a gente tem a opção aqui de eu pago, ele envia. No caso, eu estou comprando dele, ele está me vendendo. A gente tem a opção também de eu envio e pago e ele envia. Ou seja, quando eu estou fazendo uma troca e compro ao mesmo tempo. E a gente tem depois a opção eu envio, ele envia e paga. Ou seja, eu estou fazendo uma troca e venda ao mesmo tempo. E, bom, vamos colocar aqui eu envio e ele paga. Beleza. Aqui a gente vai estipular uma data para eu estar fazendo esse envio. Então da minha parte aqui eu vou me dar uns... Eu vou dar um dia só. Hoje é dia 27, eu vou colocar aqui dia 28. Eu já vou enviar logo em seguida. Depois a gente coloca aqui a data limite para ele fazer a parte dele. No caso, a gente coloca dia... Vamos dar uns dois dias ali para ele fazer. Eu estou enviando, vamos dizer, dia 28. Ele vai ter dia 29 e dia 30 para estar fazendo pagamento. Beleza. Vamos colocar aqui as minhas ações, produto que eu envio. Aqui você vai descrever o produto que você está vendendo. Nesse caso aqui de venda, né? Vamos dizer que eu estou vendendo um minisset de Light Zorn. Minisset de Light Zorn. Beleza. Eu vou descrever certinho aqui. Vamos dizer que eu estou colocando aqui 3 do Dragão do Julgamento. Judgment Dragon. 3 da Lumina. E 3 do Raiden. Beleza. Poucas cartas aqui, né? Que a gente está fazendo a negociação. Vamos colocar aqui agora o preço que a gente está vendendo, né? Vamos dizer que eu estou vendendo isso aí por R$5. É pouca coisa, né? Pouca carta. Vamos lá. R$5. Aqui a gente pode deixar marcado, né? Que aceitamos pagamento via Liga Segura. Que é a forma de pagamento da Liga, como eu falei. Pela Liga Segura você tem mais segurança na hora de você fazer suas compras e vendas. porque ela só vai liberar o dinheiro se as duas partes fizerem, né? Cada um fizer a sua parte. Mas você não é obrigado a pagar pela Liga Segura. Você pode pagar de qualquer forma ou receber também de qualquer forma por PIX, enfim. Essa daqui é uma opção que fica para você. E vamos lá. Contas bancárias a exibir. Aqui seria para cadastrar uma conta bancária para ficar registrado. Eu não vou deixar cadastro aqui de conta bancária porque eu vou fazer essa venda pelo meu PIX mesmo. Então vamos colocar aqui um comentário, que é onde eu vou colocar o meu PIX aqui para a pessoa saber, né? Zona de duelos arroba gmail.com Beleza. Vamos colocar aqui PIX na frente, né? E você pode colocar qualquer comentário que você quiser sobre a negociação, enfim. Conferiu aqui, está tudo certinho, tudo bonitinho. Você vai aqui em abrir negociação. Beleza, já mostrou aqui, ó. Negociação número... Nossa, já teve bastante, ó. 807.925 aberto com sucesso. A gente pode clicar aqui que a gente vai ver a nossa negociação. Ó, está tudo explicadinho conforme a gente colocou, ó. Aparece até o nome da pessoa e tal. As formas de pagamento, ó. Todas as formas possíveis. Você pode adicionar um novo comentário também, ó. Tomar uma ação, ó. Pode adicionar um novo comentário, cancelar a negociação. Bom, é muito simples, então, para vocês abrirem a negociação. Eu não paguei nada por isso. Você pode abrir a negociação de graça. E a única forma que você vai pagar, como eu falei, se usar a liga segura, né? Como forma de pagamento, que é uma forma de você ter mais segurança ainda. E, bom, feito tudo isso aqui, eu vou mostrar mais opções aqui no menu para vocês, ó. De negociação. A gente pode ver relatório financeiro, configurações. Procurar baloeiros. Aqui é interessante que é a forma de você saber se a pessoa que você está negociando é uma pessoa confiável ou não. Ou seja, antes de você abrir a negociação, é bom você sempre passar por aqui. Aqui você consulta o nome da pessoa, se ela não está entre os baloeiros aqui. Eu vou, inclusive, consultar aqui a pessoa que eu negociei. Ó. Vamos buscar aqui. Beleza, ó. Não apareceu o nome dela, apareceu de outra pessoa aqui que não é a mesma, né? Ou seja, eu estou seguro que é nessa negociação. Claro, eu devia fazer isso antes de fazer, de fato, a negociação aqui. Mas também se eu pesquisasse agora e visse que tinha alguma coisa incorreta, era só eu cancelar ali a negociação. Não foi feito nada ainda, né? E, bom, é interessante aqui porque você pode consultar essa pessoa que você está negociando. É uma pessoa confiável ou não? Por exemplo, essa pessoa aqui, a gente vê que já está ali o nome dela nos baloeiros, né? Ou seja, pode não ser muito um bom sinal para você negociar, né? A gente até que não tem nada negativo aqui, porém, não tem nada positivo aqui de negociação. Porém, tem aquela negociação em aberto, que não foi finalizada. Então, a gente tem que ficar de olho. E aqui a gente pode ver o nome de várias pessoas. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó. Agnes aqui, ó. Tem várias negociações dele em aberto. De bastante tempo atrás, inclusive, né? Então, a gente não sabe se é uma pessoa que seria mais indicada para a gente negociar, né? Porque ela não finalizou as negociações dela, ficou tudo em aberto. Então, cara, é muito bom esse sistema aqui porque ele te possibilita você consultar. E uma opção interessante também é que você pode consultar aqui as minhas negociações, ó. Vamos ver se já vai aparecer aqui, ó. Está aqui a negociação que eu abri com a pessoa que eu fiz ali, ó. Aguardando a aceitação, que no caso tem que aguardar a parte dele. E, bom, se você já fez uma negociação que já foi concluída, inclusive, você pode estar combinando com a pessoa de abrir essa negociação aqui só para ficar registrado. Ou seja, é só você abrir a negociação e aí a pessoa vai confirmar lá, né? Você coloca o nick da pessoa e assim você vai ter a sua primeira recomendação aqui. Mas você tem que ficar atento porque a liga, a equipe, né? Vai conferir se está sendo feito conforme o combinado, se está tudo certinho, se é uma negociação válida mesmo, se não é uma negociação fake, né? Então, é interessante ficar ligado nisso. E, bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Essa é uma dica bem valiosa para você que costuma fazer muitas negociações. E para você que compra aqui no site da liga, fica o código promocional do canal, o Zona de Adoro Tudo Junto, na hora que você for finalizar suas compras. Porque assim você vai ter o dobro de chances nos sorteios mensais da liga. E assim você, além disso, ajuda o canal. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos nozes de Yu-Gi-Gi-Oh toda semana. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Fui!